Mas é uma questão moral, porque 15 mil reais é só uma questão de constar, porque certamente os bolsonaros vão pegar esse dinheiro e dar para alguma entidade filantrópica, porque precisa, e no fundo também esses 15 mil reais vão sair dos nossos bolsos. Enfim, é toda uma coisa inacreditável, porque os móveis foram retirados da casa presidencial por causa que estavam chegando os móveis locatários. E aí foi para um depósito, aí sumiram. Sabe assim, vamos nos ocupar de coisas mais sérias. Por exemplo, esse pedido de retirada de assinaturas dos senadores, que tinham colocado já a assinatura de impeachment do juiz Alexandre de Moraes, e retiraram por aconselhamento dos seus advogados. A CNN diz que a recomendação de retirada tem como objetivo evitar que os parlamentares signatários do pedido possam sofrer retaliações, como serem retirados de relatorias de projetos de lei ou alijados de funções estratégicas em comissões. Parlamentares ouvidos pela CNN reconhecem a dificuldade do pedido de impeachment avançar, apesar dos apelos dos líderes de oposição no ato de 7 de setembro lá na Paulista. É o vigésimo terceiro pedido de impeachment. E mesmo com todo esse um milhão de assinaturas, as coisas não andam porque precisa que o Senado tome posição. Nesse instante, segundo o placar que vem lá do próprio Senado, são 34 senadores a favor, 16 contra do PT, não importa, eles são contra. E tem 31 indefinidos, esse é o problema. Entre esses indefinidos tem os que retiraram a assinatura. E tem alguns nomes que você fala assim, mas não é possível que esteja indefinido. Mas, por exemplo, Ângelo Coronel, Ciro Nogueira, o líder da oposição, está indefinido. Claro que não, mas talvez tenha sido uma desatenção, sei lá por que, mas o nome dele lá está como indefinido. Não está com assinatura contra, a favor do impeachment. Vamos aos mais conhecidos. Davi Alcolumbre, que vai ser o próximo presidente do Senado, está indefinido. Eduardo Braga, bom, esse está na cara, né? O Irajá, né? Enfim, o Jader Barbalho, o Jaime Campos, olha aí, Mara Gabrieli, quem mais? Nomes conhecidos aqui, Renan Calheiros, bom, você está tranquilo. Oriovisto Guimarães do Paraná, indefinido. Rodrigo Pacheco, não, eu sou o presidente. Que bom que eu sou o presidente. Romário, indefinido. Sérgio Petecão, Soraya Tronique, enfim. E o Brasil fica olhando. Tristes momentos que nós estamos vivendo. E o Sérgio Braga está atrás exatamente de quem retirou a assinatura e nós vamos tentar trazer para vocês ainda nesta edição. Vamos em frente, Carina Butchão. Ó tempos, ó mores. Marcos. Marcos.